Oh, tá vendo? Também sou tonto, hein? Brincadeira, viu? Beleza Oh, caraca Também agora nós somos Nós somos três, né? Ó, pega esses carinha Beleza, já era Cara, eu tenho que descobrir Eu tenho que descobrir agora onde é que tem alguma coisa pra eu poder ir rápido pra lá Já era Bem, aqui eu não vou conseguir, não Olha isso Olha isso Oh, cara Vai me ficar a minha... a menininha ali, ó Beleza, deixa eu ver se eu consigo dar remédio pra ela Nossa, eu nem tenho remédio aqui, cara Brincadeira, viu? Bem, tá complicado Olha aqui Beleza, vem Oh, meu Deus Vem, que legal Deixa eu pegar isso aqui Oh, me deram um candy Deixa eu ver se eu consigo agora dar o candy pra ela Ah, cacete Ah, cacete Eu só consigo... a outra eu já não consigo dar pra outra mais não Olha só Ah, merda Tá bom, fazer o que, né? Aí Beleza Beleza Vamos tentar aí Até eu conseguir recuperar ela Ah, brincadeira, hein Não vai dar essa escada não Vamos vazar fora Tentar chegar na... No hora palo Se o mais rápido que eu puder Oh, cacete Oh, mataram ela também Só sobrou eu agora com a energia pra lutar, velho Brincadeira Nossa, ele vai acabar me pegando Que ele tá me arrebentando esse carinha aqui Beleza Ele me dei ele, pelo menos Cadê aqui? Deixa eu falar com essa jovem Deixa eu comprar algumas coisas aqui, cara Vou comprar candy Beleza Vou salvar melhor Também Save the game Yes Beleza, tá salvo Eu já tinha eliminado esse carinha, velho Já era Nossa, meu Deus Caramba Bem, já era também Deixa eu dar o fora daqui, velho Vou ficar lutando sem necessidade não Ótimo, consegui sair de lá Caramba Caramba Gaias, ok Eu preciso de Eu preciso de Na realidade Pro Water Palace, né É isso aqui mesmo Olha só Oh, minhas menininhas Tá Minhas menininhas Tá só o fantasma agora Então não dá pra mim Usar o Isso daí agora não Caramba, cara Fudeu, mano Vai fora, parceiro Deixa eu dar o fora daqui, mano Me segue aí, jovens Deixa eu ver aqui Bem, eu voltei pra onde é que eu tava, mano Vai, vamos tentar de novo Não Caraca Já era, parceiro, já era Errei, errei Bem, aqui eu vou Pra cima, né Que eu vim de baixo Hum, me pegou, cara Cara, eu vim daqui agora Que bagaça, mano Tô todo perdido Nessa Nessa trajeta aqui Bem, agora eu vim pra baixo, né Passa, olha O mapa mais bem olhado Agora Beleza Isso aí que eu tenho que fazer Ok Ok, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver pra cima A gente tem que achar, cara A gente tem que achar o Do Wara Palace, mano Olha só O que aconteceu aí, cara Com as menininhas Do Wara Palace Ó, tô chegando, hein Tá de boa Preciso que o Wara passe é por aqui, ó Vamos dar uma olhada É isso mesmo Wara Palace Vamos pra lá Vamos lá Ok, é isso mesmo. É isso aqui mesmo que eu tenho que fazer, eu tenho que vir pra aqui. Sim, vou salvar. Tá bom, já ouviu isso já. Ok, vamos lá encontrar essa jovem então. Bem, minhas menininhas estão fortes agora de novo, isso é importante. As já não são fantasma mais não. Vou sair do castelo. Beleza, estamos aqui, eu tenho que ir pra um waterfall East do castelo, mano. Agora eu te pergunto, onde estaria isso, East do castelo? Será que estaria por aqui? De repente, né? Olha aqui, velho. Não, não é isso. Oh, detonaram minha jovenzinha. Oh, voltei sem querer, que merda, velho. Oh, não, isso não foi bom não, cara. Deixa eu dar do remédio pra ela. Caramba, esses peixinhos são chatos em. Já era esse peixinho. Caramba, velho. E agora? Tá numa waterfall. Descei aqui, ó. Eu voltei. Toda hora eu volto, mano. Olha que merda. Vamos logo. Tá cheio de peixinhos aí fora também. Então vem então, filho. Ficou só eu velho. Cara, que peixinho chato, mano. Olha o lindo que ele fez comigo. Não. Eu tenho que tomar remédio urgente, pera ai. Vai velho. Nossa, cara, esses peixinhos não morrem não? Uau. E agora, cara? Pra onde que eu vou aqui, hein? Oh. Que isso, velho. Meu Deus. O peixinho fica com o olho fechado, velho, ó. Mas eu acho que ele é perigoso, hein? Oh, errei, mano. Não devia ter errado, não. Bem, pelo menos morrer ele não morre não, cara. Olha isso. Tá. Mas morrer tem que morrer. Caraca, mano. Ele não morre não, velho. Como é que eu vou vencer esse peixinho? Eu vou insistir. Opa. Opa. Aumentou o peixe. Meu Deus do céu. Agora fodeu. Peixinho não morre. Quando morre ele cresce, velho. Aparece outro maior. Uh. Me comeu. Gospe, velho. Gospe pra fora aí, doidão. Oh, meu Deus do céu. Você viu o que ele fez? Fica na frente. Não fica na frente não, cara. Me pegou de novo, cara. Ele é miserento. Vai lá, vai lá. Hum. Te mostra. Eu não sei quanto pau faz na canoa, velho. Oh, errei, mano. Agora imagina aquele pequenininho. Eu demorei todo aquele tempo pra matar. Imagina esse aqui. Olha só. Rapaz. É, peixinho. O que é isso, hein? Corre, corre. Oh, me pegou. Miserável. Me go... Vai, velho. Me joga pra fora logo. Nossa, comeu vinte e nove. De novo? Não. Olha isso. Quarenta e dois. Oh. Não, velho. Vou ter que tomar um remédio urgente. Ah, miserinha. Tu não deixou nem a cura ele pegar e me matou. Nossa. Ainda bem que... Ainda deu, cara. Oh, ele pegou a cura, mano. Miserável. Ele se cura também. Ah, desgramado. Não posso deixar ele se curar, não, doido. Você viu? Ah, mano. Esse peixinho tá me torrando as pelotas, cara. Vamos botar pra ele agora. Nossa, o Deus. Ele é muito miserável. Filho de uma mãe, cara. Corre, velho. Corre. Corre, velho. Corre. Não deixa ele se curar, não. Não deixa ele se curar. Nossa, o Deus. Que peixinho filho da puta, velho. Vai se ferrar, peixinho do caralho. Ah, vai se foder. Olha só. Filho de uma égua, mano. Desgraçado. Ah, vai se foder. Filho de uma puta, mano. Ah. Olha pra esse filho de uma égua. Ah, desgraçado. Eu tô ficando um puto com esse peixe, mano. Olha mais essa, pô. O peixe ficou no tempo todo, mano. Oh, finalmente, cara. Olha só. Nossa, eu tava puto com esse peixe, já. Ó, abriu uma passagem aqui. Nossa, que peixe miserável. Agora fodeu, mano. Eu vou ter que tomar um remédio urgente aqui, peraí. Eu só tenho isso aqui. Nem tenho mais nada, cara. Tomara que não tenha muita coisa aqui, não. O que é isso? Meu Deus. Me perguntei. Eu sou Andina, o Elemental de Erv~? No retorno a sua felicidade, você pode usar o meu poder. Elemental podem se manifestar como duas tipos de spell, para usar o que possui. Você pode chamar sobre minha recuperação e magia de defesa. E você pode usar minha magia de batalha. Que sobre mim? Você é o abençador da ferramenta. A magia nunca será sua para o mestre. Você pode chamar sobre sua magia de batalha. Você pode chamar sobre sua magia de batalha. Mas você pode chamar a magia de outros através da sua arma de batalha. Por exemplo, ela pode chamar Ice Saber na sua arma, transformando seus inimigos em snowmen. Além disso, eu deixo essa arma de batalha para você. Com ela, você pode atacar os inimigos em cima e embaixo. Que legal, velho. Tudo bem! Eu vou ser uma magia de batalha em não tempo. Ela passou alguns dos poderes dela para essa jovenhinha do cabelo aí, vermelhado, rosa, não sei. Ela vai poder agora, por exemplo, transformar, congelar os inimigos e algumas coisas assim. E ela me deu uma arma que eu vou poder usar. Uma arma bem legal, parece. que eu posso atacar inimigos embaixo e por cima, então... Legal! Voltam à vida aí, minha jovem, vai! Não voltaram à vida, não, parceiro. É tão... É tão ruim, mas beleza. Vamos lá, então. Vamos sair fora daqui e vamos seguir. Espera aí... Ok, vamos lá. Mas não tem mais peixinho aqui para encher o saco não, velho. Esses peixinhos são um saco, viu? Olha eles aqui, ó. Mas eu vou dar um fora, velho. Não vou nem mexer com eles agora, não. Deixa eles para lá. Pode ficar à vontade aí, meus filhos. Já fiz o que eu queria fazer aí. E agora? Deixa eu olhar o meu mapa e ver o que eu tenho que fazer.